Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, na moral A indústria fonográfica não para de fazer merda, é inacreditável como eles se acham deuses, como eles se acham donos do mundo Eles não estão vendo que cada vez o tempo vai passando e eles vão cada vez significando mais nada Que os artistas e a arte em si, significa muita coisa e sempre vai significar filmes, música, pintura, todo esse tipo de arte Continuará sendo algo, a gente está fazendo arte, o ser humano, por milhares de anos e vai continuar, vai só crescer mais Só que essas produtoras malditas, que acham que são donas de alguma coisa, tem que entender bem como a internet funciona E para eles ficarem bem na deles E dessa vez foi o que? A Sony Pictures, de novo, a parte de produções televisivas e de filmes da Sony É impressionante como duas empresas que são a mesma, né, assim, Sony Pictures e Sony Playstation, parte de videogames Como é tão diferente a relação de cada uma com a internet, para você ver que quando a empresa é grande Muitas coisas são divididas, porque a galera da Sony, do Playstation, sabe lidar com a internet, né Até porque se você está na indústria de games e não sabe lidar com a internet, você vai acabar falindo, tá entendendo? Você vai perder Então eles sabem lidar com a internet dessa maneira, tipo, vazou, vazou, tá entendendo? É, se sai, é, eles deixam liberar a imagem de tudo, vai fazer um vídeo com a imagem da Sony Pictures Para ver se faz alguma coisa, agora faz um, um, gameplay do jogo da Sony, tá tranquilo E o que aconteceu? Vocês sabem que teve um vazamento enorme aí, é, da, vazamento não, foi hackeada, a Sony foi hackeada E a Sony Pictures, e saiu um monte de informação E aí a Sony, em vez de resolver os seus problemas e reforçar a sua segurança para não ser hackeado mais, né Porque parece que toda semana a Sony é hackeada de alguma maneira Não, sabe o que eles fazem? Eles estão ameaçando processar o Twitter Processar o Twitter Porque pessoas no Twitter, usuários, transmitiram informações dos conteúdos vazados Então agora, Sony, você quer acusar um site pelo conteúdo que os usuários fizeram Por um tweet que alguém fez Você acha que o Twitter tem como controlar isso? Ela tá, a Sony tá querendo processar o Twitter Por, assim, o motivo do processo já não faz nenhum sentido Se fosse pra, tipo, ah não, processar essa pessoa aqui porque o Twitter é um negócio hackeado Meu irmão, o troço caiu na internet, o problema é de vocês Ninguém mandou vocês deixarem ser hackeados As pessoas acham as coisas na internet e compartilham da maneira que eles quiserem A internet é livre, deal with it Certo? Vocês podem achar que a internet é de vocês, mas não é Vocês não poderiam estar mais enganados A internet é das pessoas A internet é do mundo A internet é livre E vocês deixaram vazar Se vocês querem ir atrás do hacker que fez isso, tudo bem, vai lá Agora a pessoa que compartilhou o que o hacker tirou de vocês, prevê seu Ninguém mandou vocês deixarem ser hackeados Ninguém mandou vocês terem um nível de segurança que a criança, 10 anos, consegue passar por cima Tá? Eu vou ler a matéria pra vocês A Sony Pictures informou que poderá abrir um processo contra o Twitter Caso a rede social continue permitindo a divulgação de conteúdos de e-mails hackeados da empresa Em uma carta enviada ao Conselho Geral do Twitter, por meio do seu advogado, David Boies A empresa pede que a rede suspenda ao menos uma conta que reproduz o material ilegal No documento, o advogado explica que se informações roubadas continuarem sendo difundidas no site A Sony irá apontar a empresa como responsável por quaisquer danos ou perdas decorrentes dessa disseminação que está acontecendo Então o Twitter tem culpa de que vocês foram hackeados A segurança de vocês é ridícula A culpa é do Twitter agora É isso? Então se eu souber uma informação de vocês, né? E eu vou, eu vou, eu chego pro amigo meu e falo Pô, eu falo o que vazou de vocês Você vai me processar também? Porque eu tô difundindo essa informação A situação é um pouco patético, é isso que a Sony tá fazendo? Isso é ridículo Isso é ridículo Aí vamos lá Além disso, a Sony exige que o Twitter cumpra todas as solicitações futuras Com relação a qualquer outra conta que busque disseminar informações roubadas na rede Um porta-voz do Twitter confirmou que a carta é autêntica Mas se recusou a comentar a resposta da empresa Por enquanto, os tweets ainda estão lá, mas devem ser retirados em breve Já que termos de serviço deixam claros que usuários não podem postar informações privadas de terceiros Aí é o seguinte O Twitter tem, né, no termos dele de usuário Que você não pode postar informações privadas de terceiros Ok, isso aí, beleza Então a Sony poderia denunciar as contas que eles acham que estão mandando E aí o Twitter iria lá remover O Twitter não seria obrigado a remover O Twitter iria remover o que faz parte do termo de serviço dele O que acontece só de Twitter é o Twitter que decide sobre esse tipo de coisa Não tá tendo nada ilegal lá Ninguém tá divulgando foto de pedofilia ou coisa do gênero Não, são simplesmente informações vazadas de uma empresa Que deixou vazar, problema de vocês É... Em vez da Sony chegar e conversar com o Twitter Pô, galera, vamos lá fazer E tipo, ela fala assim Pô, já que faz parte, né, dos seus termos de serviço Vamos excluir, não sei o que Mas a Sony não quer isso, entendeu? Porque eles acham que eles são deuses Eles acham que estão acima de todo mundo E obviamente eles acham que estão acima da internet Eles acham que o Twitter é um lixo Facebook é um lixo, YouTube é um lixo Eles acham tudo isso Eles acham que eles são muito grandes Muito poderosos Dá pra ver que não são porra nenhuma Porque meia dúzia de crianças foi lá raqueou vocês E fudeu com a vida da Sony Pictures Certo? Virou bagulho de questão de segurança nacional O que aconteceu com a Sony E... E a Sony quer que o Twitter faça o trabalho deles, entendeu? Assim que alguém divulgar um link de alguma coisa O Twitter tem que ir lá e remover o tweet Só lamento, não é assim que funciona, né? Ridículo, cara Isso aqui é ridículo, cara Isso aqui é mais uma prova De como a indústria fonográfica está falida Eles não entendem como é que o mundo funciona hoje, cara Não entendem Lamentável Lamentável O que vocês acharam dessa história? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!